Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Para aqueles que gostam de conhecer jovens promessas do futebol, o vídeo de hoje está um prato cheio. Na oportunidade, vamos conhecer alguns jogadores menores de 15 anos que já seguem normalmente suas carreiras profissionais no esporte. Confere só! O nosso primeiro caso vem da primeira divisão da Lituânia. No modesto Banga, um jovem meio-campista de apenas 14 anos e 8 meses foi recentemente promovido para os treinamentos com o time principal. Trata-se de Povilas Kasperavícius. Destaque no time sub-15 e também na seleção lituana da mesma categoria, Kasperavícius ainda não é encarado como uma grande promessa do futebol local, mas, aparentemente, vem sendo lapidado para tal posto. Tanto que ele já tem sido observado de perto pela própria Federação Lituana de Futebol. Ainda são poucas as informações sobre esse jovem meio-campista na internet. O que deu para descobrir é que, além dos treinamentos, Kasperavícius já soma algumas participações em jogos da primeira divisão nacional, o que já endeu a ele o posto de jogador mais jovem da história da competição. Também com 14 anos e 8 meses, o centroavante Patrick Kristall já tem sido encarado como uma das grandes promessas do Levadia, um dos clubes mais tradicionais da Estônia. Filho de Marco Kristall, um dos grandes jogadores da história da seleção estoniana, Patrick começou sua carreira no futebol com apenas 7 anos. Mas só agora, em 2022, quando foi contratado pelo Levadia, é que começou a participar de competições profissionais. Até agora, a jovem promessa somou na temporada 17 jogos e dois gols na terceira divisão estoniana, atuando pelo time Sub-21. Além disso, pelo time principal do Levadia, Patrick foi relacionado para seis jogos da primeira divisão, e em um deles, na vitória por 3 a 0 sobre o Tameká no último dia 15 de julho, entrou em campo nos nove minutos finais para se tornar o mais jovem jogador da história da competição. Com convocações recentes para as seleções Sub-15 e Sub-16 da Estônia, Patrick Kristall, em entrevistas recentes, afirmou que seu principal objetivo hoje é trabalhar forte para daqui a uns dois anos se tornar titular absoluto do Levadia. Bora finalizar o vídeo com dois casos oriundos dos Estados Unidos, país que, pelo menos no futebol, é conhecido por apostar em atletas muito jovens. Aos 14 anos e 7 meses, o centroavante Axel Kay já tem uma carreira no mínimo precoce no futebol. Fenômeno nas categorias de base do Real South Laker, ele já teve a oportunidade de estrear em uma competição profissional com apenas 13 anos de idade, e agora, em 2022, é um dos nomes mais badalados do elenco que disputa a Major League Soccer Next Pro, que é uma espécie de liga de desenvolvimento da própria Major League Soccer. Nascido na costa do Marfim, Axel Kay, de acordo com informações de sites norte-americanos, foi criado aqui no Brasil e só se mudou para os Estados Unidos em 2017. No novo país, Axel rapidamente começou a se destacar no futebol pelo seu talento em fazer gols e também pelo seu incrível porte físico, quase anormal para um adolescente, e com isso, em meados de 2020, foi recrutado pelo Real South Laker. Até agora, na Major League Soccer Next Pro, o atacante soma dois gols em cinco jogos na temporada. Já o outro caso de adolescente no futebol dos Estados Unidos é o de Maximo Carrizo. Com 14 anos recém-completados, esse meio-campista ganhou as manchetes mundiais em março deste ano ao assinar o seu primeiro contrato profissional com o New York City, se tornando assim o jogador mais jovem da história da Major League Soccer. Descoberto pelo New York City em 2018, Carrizo também é apontado como um fenômeno do futebol norte-americano. Filho de argentinos, é canhoto e tem como principais características a velocidade, a habilidade com a bola no pé e também os bons chutes de fora da área. Recentemente, Carrizo recebeu suas primeiras convocações para a seleção sub-16 dos Estados Unidos. E no New York City, pelo menos por enquanto, está integrando o grupo que joga a Major League Soccer Next Pro. Ele tem um jogo na atual temporada. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais! E aí